A Ana Bordô hoje com a tarifa do ônibus, 20 centavos mais barato. Na verdade o preço voltou aos 3 reais de antes do reajuste no início de junho, para alguns usuários no Anif. Pelo menos o que foi se afirmar, não se fala, né? Está muito bom, hein? Está provando sobre a Capadão. Para mim está sendo bom, né? É, dá mais uma história de empregado. Mas para muitos, um preço ainda injusto. A gente trabalha muito para ter um transporte de qualidade muito baixa. Um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas revela que São Paulo tem a oitava tarifa mais cara entre as principais cidades do mundo. Agora, se levarmos em consideração a renda média do trabalhador dessas cidades, o paulistano é o que tem que trabalhar mais tempo em todo o planeta para pagar a passagem de ônibus, nós e os cariocas. A pesquisa levantou tarifas em relação aos salários médicos em 12 metrópoles. Em São Paulo e Rio de Janeiro, o brasileiro tem de trabalhar cerca de 13 minutos para pagar uma passagem, o dobro de Nova Iorque e Paris, e quase 10 vezes mais que em Buenos Aires, na Argentina. Este documento, que colaborou com o estudo, diz que o Brasil também peca na relação entre o que cobra e o que oferece no transporte público. Tem uma passagem cara e não tem um retorno. Grande questão é essa. Baga-se muito e traz muito pouco.